Oi, bom dia! Meu nome é Cideres, eu sou terapeuta de reprocessamento generativo e hoje nós vamos falar sobre um tema totalmente interessante. Você se sente inferior aos outros? Por que vamos falar sobre esse tema? Porque eu tenho atendido muitas pessoas com esse tipo de sentimento. E o que é que provoca isso? Muitas vezes quando a pessoa é criança, ela ouve muitas histórias dos pais ou vê atitudes deles que não passa para essa pessoa um sentimento do tipo eu sou capaz. E a pessoa cresce com essa mentalidade. Quando chega na idade adulta, ela tem dificuldade de resolver as suas coisas porque pensa que não é capaz, que é inferior. Então, vamos para o vídeo, vamos ver como resolver isso. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre o que isso causa. Por exemplo, a pessoa começa a fazer um empenho. Ah, eu vou fazer uma faculdade. E para por aí. Ou a pessoa resolve que ela vai abrir um comércio. Fica com esse comércio cinco, seis meses e depois não continua com o comércio. Ela para com esse comércio, fecha ele e pensa que a culpa é de que ela não é capaz mesmo. E isso não é verdade. Porque o que faz diferença na vida da pessoa é a perseverança e a ação. Até mesmo nos relacionamentos, às vezes a pessoa começa a ter um relacionamento amoroso e pensa, ah, não é para mim. E qualquer dificuldade pequena que aparece já é motivo para que ela encerre aquele relacionamento pensando que para ela nada dá certo. Sendo que, na verdade, relacionamentos afetivos são feitos por duas pessoas imperfeitas que estão em construção. As duas juntas vão crescer, vão melhorar ao longo do caminho e vão mutuamente se ajudar. É isso que faz a diferença se um casal fica junto ou não. Mas, como eu falei no início do vídeo, muitas vezes a causa está na infância, em sentimentos de inferioridade que foram colocados na mente da pessoa e também, muitas vezes, em ela observar a grama do vizinho e imaginar que a grama do vizinho é mais verde do que a dela. Sem perceber que aquela pessoa também tem as suas fragilidades, as suas dificuldades, os seus problemas. E muitas vezes, para que alguém consiga alguma coisa, com certeza ela teve que pagar o preço. Então, será que você não conseguiu alguma coisa porque você não estava disposto a pagar o preço? O preço em um relacionamento, de aceitar e conviver com os defeitos da outra pessoa e continuar amando, independente das dificuldades que apareçam no dia a dia. O preço de trabalhar mais, de não sair para a balada e guardar o dinheiro para que ele, no final do mês, renda um pouco. O preço de comprar um imóvel e pagar parcelado em várias vezes, ou até mesmo comprar um terreno bem longe, bem longe. Mas, que você vai estar juntando um dinheiro que, no futuro, vai acrescentar na sua vida. Então, nós devemos observar, não a vida do outro, ou se a grama do outro é mais verde. Mas, o que eu estou fazendo por mim, para que eu não me sinta inferior ao outro? O que eu estou fazendo por mim, para minha construção pessoal? Porque todos nós podemos estudar, aprender mais, nos empenhar por uma carreira. Mas, também, nem sempre a diferença está aí. Pois, muitas pessoas estudam, têm uma carreira, um trabalho de sucesso e continuam se procrastinando, deixando de fazer coisas por ela mesma, que no futuro vão beneficiá-la. Porque, independente de quanto você ganha, se você não guardar um pouco do dinheiro, no futuro você terá problemas. Então, a diferença está nas suas atitudes, em como você age, com relação à vida e quanto você guarda. Todos os meses, para o seu futuro ser melhor. E, com relação a sentimentos, o que você pode fazer para não se sentir inferior? Você pode se levantar, dar uma olhada para você, você pode pentear melhor os seus cabelos, você pode dar uma melhorada na sua pele, mas não precisa gastar rios de dinheiro. Você precisa se autoconstruir e entender que não é a estética, a beleza pessoal ou os bens que se possuem que vai fazer a nossa felicidade, mas a atitude que nós tomamos no dia a dia, as escolhas que nós fazemos ao longo da vida, como essas que eu acabei de falar para você, sobre guardar um pouco do dinheiro, sobre pagar o preço de entender que, para se ter um relacionamento, nós precisamos entender que não somos perfeitos e o nosso par não é perfeito. Pagar o preço de se guardar um dinheiro, ao invés de, no momento, querer dar para nós o prazer momentâneo, para que no futuro tenhamos mais. E essas são algumas dicas que eu posso dar a você, de como se sentir alguém melhor e menos pequeno. Porque não é verdade que você é pequeno, você é um ser humano maravilhoso, criado por Deus e muito capaz. Então, cuide-se e entenda. O que vai fazer diferença vão ser as suas escolhas no dia a dia. E ninguém é inferior a ninguém. Você é especial, maravilhoso e pode sim conseguir tudo o que quiser. Um passo de cada vez, um pouquinho de dinheiro de cada vez. A escolha de comprar uma casa pode estar num terreno que você compra num lugar barato. E você, dessa maneira, vai guardar um dinheiro num imóvel menos caro para que você possa depois dar de entrada na sua casa ou fazer aquela reforma que tanto deseja. Ou mesmo em guardar parte do dinheiro que ganha. Pense direitinho. E com relação a relacionamentos. Se você procurar a pessoa perfeita, não vai encontrar nunca. Então, procure dar mais atenção a quem você ama. Procure valorizar. Quando a gente quer ganhar, a gente se doa. Faça isso e tudo na sua vida vai ser mais feliz. E por falar nisso, se doa um pouquinho aí pra mim, se inscrevendo nesse canal. É um prazer ter cada um de vocês no meu canal. Um bom dia. Que Deus abençoe todos vocês. E que haja muita paz no seu lar. No nosso lar. E que Deus proteja a cada um. E que cada um possa entender que é um ser maravilhoso e muito amado por Deus.